Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Cígene Moraes, instrutora Doutores do Excel. Para quem não conhece, Doutores do Excel já está desde 2012 no mercado. Nós somos pioneiros em treinamentos de Microsoft Excel, treinamentos presenciais e agora lançamos nesse mês a nossa plataforma online. É isso mesmo, todos os nossos treinamentos agora estão 24 horas, 7 dias por semana disponíveis aí para você estudar no conforto da sua casa. E para comemorar, nós resolvemos dar para você um presente, isso mesmo. No mês passado saiu a versão 2016 do Excel e nós, como sempre, saímos na frente e elaboramos um treinamento completo das novidades dessa nova versão. E aí, o que você está esperando para sair na frente do mercado de trabalho e conhecer de uma vez por todas o que muda nessa nova versão? Só para você ter uma ideia, tem até mapa 3D nessa versão, novos recursos, novas ferramentas, compartilhamento de dados, recursos para você transformar grandes volumes de dados através de consultas, inclusive até do seu Facebook. Vamos lá, te faço um convite. Que tal você participar da Play e assistir todos os nossos vídeos e sair na frente no mercado? Que tal você aprender a fazer aqueles novos gráficos? Tem um gráfico de pareto novo que, antigamente, se demorava muito para fazer. Agora, em apenas um clique. Então, o convite está feito. Saia na frente do mercado. Consiga ganhar tempo e produtividade com as suas planilhas e mostre o quão atualizado você está no Microsoft Office Excel. Então, o convite está feito. Espero que vocês aproveitem e curtam sempre as nossas páginas e os nossos posts. Muito obrigado e play no vídeo, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.